Você abusou, tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Você abusou, você abusou Tirou partido de mim, abusou Você abusou, tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Mas não faz mal, é tão normal Ter desamor é tudo Sente tudo que eu já não sei Ser menino e socavo nisso, meu amor Seu quadradismo dos meus versos Também encontrou os intelectos E não uso o coração como expressão Você abusou, tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Você abusou, tirou partido de mim, abusou Você abusou, tirou partido de mim, abusou Você abusou, tirou partido de mim, abusou